Isso mesmo, Donald Trump levou um tiro ontem. E agora, o que vai acontecer? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. Durante um comício eleitoral que ocorria neste sábado, em Butler, na Pensilvânia, ouviu-se uma série de sons de tiros. Logo em seguida, se vê Trump tampando as orelhas e caindo no chão, sendo imediatamente socorrido por agentes de segurança que o cercaram e o ajudaram por cerca de um minuto ainda no chão, até que fosse escoltado e levado a um carro de sua comitiva, enquanto ainda segurava sua orelha direita que estava sangrando. O porta-voz do ex-presidente e provável candidato republicano, Stephen Cheung, afirmou na hora que Trump estava bem e sendo examinado, sem dar muitos detalhes naquele momento por motivos óbvios. Enquanto isso, o porta-voz do serviço secreto americano, Anthony Guglielmi, também confirmou que Trump estava bem após ocorrer um incidente. Trump, enquanto era levado por agentes de segurança, acabou sendo o personagem de uma cena épica. Punho direito cerrado acima, semblante de vitorioso, o nosso ímpeto de gladiador gritava aos apoiadores para que lutassem. O promotor público local, Richard Goldringer, afirmou na Rede X, o antigo Twitter, que o atirador, ainda sem identidade revelada, foi morto junto de um outro espectador do evento, com ainda outra pessoa estando em estado grave. O atirador era alguém profissional e estava usando um rifle de precisão, se posicionando em um ponto de vantagem em cima de um telhado, e por algum motivo não foi checado pelo serviço secreto americano que estava no local, o que poderia ter evitado o atentado. O presidente Joe Biden e sua vice-presidente Kamala Harris foram informados do ocorrido pouco depois, e se pronunciaram algumas horas depois com Biden dizendo estar rezando por ele e grato por ele estar bem, sendo que a dupla estava em uma igreja durante o atentado. Isso tudo aconteceu dois dias antes da Convenção Nacional Republicana, que confirmará Donald Trump como o candidato oficial do partido para as eleições da Casa Branca em novembro deste ano. Os senadores americanos Marco Rubio e J.D. Vance e o governador Doug Burgum, da Dakota do Norte, que são as pessoas mais cotadas para serem vice da chapa de Trump, também disseram estar orando pelo ex-presidente e candidato, que obviamente os tem na mão. O nosso molusco de nove dedos também se pronunciou algumas horas depois sobre o caso no Twitter. alegando que o atentado contra o ex-presidente Donald Trump deve ser repudiado veementemente por todos os defensores da democracia e do diálogo na política. O que vimos hoje é inaceitável, na mera formalidade de sempre. Enquanto isso, Bolsonaro também se pronunciou no Twitter junto de uma promessa com Nossa solidariedade ao maior líder mundial do momento. Esperamos sua pronta recuperação e nos veremos na posse. E mesmo que você, assim como eu, não seja um grande fã do Flávio Bolsonaro, o 01, é interessante notar a sua fala. Líderes de direita são vítimas de atentados contra suas vidas por motivos políticos. Além do discurso de ódio, a esquerda pratica o ódio. Fato! Assim como Jair Bolsonaro no Brasil tentam matar Donald Trump porque ele já está eleito. Se Deus quiser, ambos ainda vão colaborar muito com seus países. É bastante claro para qualquer um o impacto que esse atentado vai ter na campanha eleitoral dos Estados Unidos. Afinal de contas, um ex-presidente e candidato preferido nas pesquisas para voltar à Casa Branca, ter sofrido um atentado contra a sua vida no próprio território dos Estados Unidos não é pouca coisa. Além de ser comentado em todo o território norte-americano, também está sendo comentado no resto do mundo. Uma vez que as decisões tomadas por um novo governo americano, como tratados, investimentos, cooperações, dentre outras, impactam bastante em praticamente todos os países do mundo. Nos Estados Unidos e até aqui mesmo no Brasil, a mídia fez malabarismo para tratar do assunto, evitando falar que o homem laranja mal sofreu um atentado. De forma patética, a mídia começou a dizer que ele caiu durante o comício após suspeitas de barulhos de tiros. Que cara de pau, meus senhores! Será que se esses jornalistas estivessem nos anos 60, eles diriam que o John Kennedy tirou um cochilo no carro durante o passeio? Essa mídia podre adora fingir imparcialidade, mas só tem capacidade para entregar propaganda socialista barata. A mídia e os ditos intelectuais da esquerda reclamam de uma polarização política na sociedade, com os dois lados ficando supostamente mais radicalizados, embora continuem insistindo em rotular apenas um lado como extrema-direita. A retórica do O caso da facada do Bolsonaro e até mesmo o candidato que foi morto a tiros por gangues por prometer uma buquelização no Equador. Muitos até compararam o caso atual com o do Bolsonaro em 2018, porque de fato ambos os casos são bastante semelhantes, embora com danos físicos diferentes. Também o caso do Trump tem o mesmo impacto social de elevar o candidato ao nível de mártir, de um herói correndo risco de vida concorrendo para salvar seu país, algo que costuma sensibilizar bastante o povo. Provavelmente, muita gente estava por trás do Adélio Bispo, mas sendo a elite do PT ou não, isso praticamente matou a chance do Haddad ser eleito, à medida em que o povo não aguentava mais o PT no poder. O sistema nos direciona a um jogo de brigar por um dos dois lados, seja com candidatos principais concorrendo um contra o outro ou até se manifestando na forma do sistema bipartidário americano entre os democratas e os republicanos, que embora permita alguém concorrer de maneira independente, tem sido algo extremamente raro nos quase 300 anos da história norte-americana. Por outro lado, o Milley na Argentina desponta como a primeira tentativa libertária de diminuir o Estado, se infiltrando e diminuindo-o por dentro, mas, por óbvio, ele tem sofrido com vários desafios por lá. Já sistemas como o do Brasil são feitos justamente para impedir mudanças e reformas. Alguém se lembra do Silvio Santos em 1989? Pois é. Será que daqui pra frente Joe Biden vai aumentar sua preocupação com a própria vida? Pois quem quer perseguir, matar e calar seus opositores é justamente a própria esquerda, que tanto acusa a direita de ser autoritária. Assim como acusam a direita de divulgar teorias da conspiração, mas criam teorias malucas a respeito dos atentados sofridos pelos candidatos de direita, como Trump e Bolsonaro. Não é isso mesmo, Janones? De novo o princípio, chame-os do que você é, acuse-os do que você faz. Assim como citamos anteriormente com o Javier Milley, a elite do sistema tem medo das pessoas que os desafiam, pois isso quebra o monopólio de controle que antes eles tinham quando seus aliados fingiam uma oposição fraca, em troca de bons subornos, no bom e velho teatro das tesouras. Talvez a ação fracassada do atirador tenha eleito Donald Trump de vez para a presidência dos Estados Unidos, se ele viver até lá, é claro. A despeito disso, nesse caso se vê claramente a natureza do Estado. As disputas se dão ao nível de sacrificar seus operadores, que por sua vez apenas disputam poder pelo poder. Talvez Trump tenha um vislumbre de noção de planejamento em um projeto para o país. Biden não tem nada disso, apenas representa poderosos grupos oligárquicos. Além disso, Trump representa uma verdadeira renovação no poder central americano, um outsider, alguém de fora, que não é tido como político profissional. E por isso mesmo deve ser eliminado. Esse pessoal de fora não sabe bem como funcionam as coisas debaixo do tapete. Melhor mantê-los afastados. Ao presenciar esse teatro de horrores, só nos vem à mente a necessidade cada vez maior de não patrocinar esse tipo de organização violenta e criminosa, desenhada para que os piores cheguem ao poder. E para conhecer algumas das ideias do Homem Laranja Mal, veja o nosso vídeo. Trump invadirá o México para acabar com os cartéis. Link na descrição. Obrigado por sua audiência. Este artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Amazônia Livre, narrado por mim em quinta essência. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar os seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!